Vamos embora! Eu tenho que fazer o que? Ganhar o ataque speed é... Acho que vamos fazer esse ganho o ataque speed aqui de uma vez? Ou será que eu faço uma afro? Ganhar o ataque speed é sacanagem também, né? Guerreiro... Vai, ganhou. Espero que seja um matchup mais fácil. O X, cadê a...? Vai ter a live quando? Vai ter a live quando? Vai ter a live quando? O X, arrumou seu HUD? Filha da puta, mano! Ah lá. Mano, o X abriu o live de smite e ele colocou a barra de HP pra esquerda e o de mano pra direita. Ficou, tipo assim, tudo torto assim, tá ligado? Deu nervoso essa porra. Ele deixou dizer, bom ou não? Putz, eu vou todo o ataque speed contra um kuzemo. Mano, sem meme! O kuzemo ganhando com eu, eu acho. No duelo. Sem meme. Mano, o X na live dele tava assim, ó. A barra de vida tava aqui e a de mano tava aqui assim, ó. Assim, puta que pariu! Não! Que isso? Ah, tá. Arrumou. Achei que tinha bugado o meu HUD também, velho. Tá maluco. Eu vou fazer dominância, tá? Não vou fazer transcendência, não. Ah, ativo contra o kuzemo. Shell. Iniciar o recibo. Pô, os ativos aqui vão ao normal. De quem o kuzemo não ganha? Pô, maguinho ganha de kuzemo, hein? Maguinho. Maguinho é caceta o kuzemo. Não, dessa vez eu vou de dominância mesmo. Vou fazer dominância. Aí eu faço a Shogun. Aí eu faço um Crusher. Um Ezek. Uma Quin Size. Mano, o pior que eu acho que eu nunca fiz o meu ataque speed, essa engraçada, eles tirando essa vassoura aqui a 1.000 por hora. Eu sou o maior! Eu sou o maior! Olha isso, velho. Ele me raupou só quando começa nessa empurrada. Eu falo que o kuzemo é forte no duelo? Eu acho que eu vou de mamar aqui. Eu vou de mamar aqui, cara. Na real, ele tá sem mana, né? Ai! É, kuzemo! Ficou sem mana. Quase me matou. Mas ficou sem mana. O kuzemo é poucos ideias de mais velho. Se eu voltasse ao mapa da Season 1, e você tava com o HX1 de novo... Eu acho que eu prefiro qualquer mapa menos esse aqui. Esse aqui é o que eu menos gosto. Dos mapas de duelo. Uh! Eu prefiro o da Season 1 e aquele de Jade lá. Sai de mim, Zé! Sai! Vai perder o Evo pra torrir lá, hein, fiote? Qual é que eu tô na Dash? Ah! Qual é que eu tô na Dash? Jesus! Mano, eu tava na base já, velho. Pô! Eu tava na base já, velho. Eu tava na base já, velho. Pô! Que jogo mentiroso do caralho, velho! Eu tava na base. Já tinha acabado a animação dos a fogo do meu B. Mas vou roubar. Vai tomar no básico, vai tomar no básico. Vai tomar no básico, faz perto. Pô, esse jogo mentiu, tá? Esse jogo mentiu pra caralho! I'm the greatest I'm the greatest I'm the greatest I'm the greatest But always, right? If you win very quickly, you don't have content You don't have content You don't have content If you win very quickly Man, I'm going to play this game I'm not even a meme Look at this Look at the other one reset I'm not so happy I can't go yet Good game I'm the best I can't sit Pior que vocês entendem, tudo meio meme no Quan Yu, né? Mas é outro desafio. I'm the greatest! Ah, essa torre tirou muito rápido em mim. Eu vou cair nessa, filho. Você acha que eu vou cair nessa, filho? Você acha que eu vou cair nesse back zapzinho um porco seu? Ah, rapaz. Dez anos nesse jogo aqui. Nunca cairei Nunca cairei Se mudar se série ganhava? Na real eu não sei se qualquer vídeo seria melhor Full attack speed ou full skill O Brito deu follow hoje? E deu séries ao olho de God? Olha o problema na live do Brito, tamo junto Esse buff vou roubar Rodei AD Pior que a Twitch tá pegando pesado com os AD Eu tava na live de alguém hoje e tomei 9 AD O VACO Fia da puta Vai tomando básico aqui então Tá gostando? Tá gostando aqui dos básicos? Pode fazer ele em Erlang no duelo Vai fazer um canal do Homem Calibre Tamo junto 11 meses Eu quero ser Hedger dessa vez Você já pegou 2 Hedges? Mais chuva de subs? Não estou reclamando Mais chuva de subs? Agora a gente vai pegar um bode de 40 11 meses, é nóis Para com o Zembo Parou fi, parou Peguei de gás Essa é a prova de balas mas eu não estou usando uma arma Estou usando uma vassoura Euruuu 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 Dá alguma coisa aqui da árvore do Ezek Quinsais? Pior que eu estava pensando em fazer crush, mas o crush é contra os M&M's, né, porque ele... Tá no Buldemon? Achei que tá no Buldemon, por isso que eu ootei, velho. Então vai tomando aqui, vassourada, vai, toma, toma, vassourada e vai tomando. Ai, 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 desculpa. O Quizen que me puxa de volta. Ele quer brincar em mim, esse canada. Venha! Ah, não venha, não. Sai, menino, Capita! Foi quase, hein? Foi quase, hein? O crush é um contra ele, vai procar dois ele mais rápido. Esse aqui foi bufado, não foi essa Atalanta? Mas bem que a parceira desse item aqui é um lixo, né? Fazer choquinho. Alguém já disse que você é muito antipático hoje. Hoje não. Mas ontem o pessoal do Proibido falou. Falaram que eu posto vídeo que não é meu, a galera do Proibido. Não entendi ainda. O que quer dizer eu postar vídeo que não é meu, mas tudo bem, né? Você gosta de prender? É o meu? Não é não. Eu gosto de bolso. Pestorne-se. O pessoal do Proibido eu apanho bem pra ele, velho. Não cruzamos, né, rapaziada? Vai tomar no basco. Ai. Eita! Salve, salve o Sword Art. De quanto tempo? De quanto tempo? Não sou só no canal. Quem é o Proibido? Ah, rapaziada. O impronunciável. Aquele que não deve ser nomeado. O não existimeta. O não existimeta. Sai. Sai. Acabou, Fica. Boa graça. Falou. Ele tem blink, ele tem blink, ele tem blink. Vai pelo canto, vai pelo canto. Ah lá, sabia. Sai, Zé. Deixa eu dar B, fechar meu choquinho. Tá pedindo, hein? Tá pedindo Pica. Você quer Pica? Então toma aqui, ó. Ai, eu não quero Pica, não. Ai, ai. Não para, go back. Bitch. Cadência. Ah, vai um exec, né? Dá pra checar 2.5 exact speed? Deixa eu ver o que eu faço de last item aqui, ó. Desde que há 2.5 casos no cenário? Ontem eu estava falando que eu sou top... Ele falou que eu sou antipático? Na real, começou, pelo que eu ouvi, começou com alguém falando que eu estava falando mal dele na minha live ontem. Mas, né, ontem eu não falei nada dele. Aí eles falaram que... Ele começou com aquele papinho de sempre, que... Uai, eu não tinha feito com o Jamon? Uai. Aí veio esse comentário do meu vídeo lá, falando que eu postar vídeos dos outros é plágio, não sei o que lá. Entendi nada. Jesus. Tá querendo? Você tá querendo? Mano, eu não tinha feito budinho, mano. O cabo é tão rápido assim? Que porra é essa? Vou fazer um bidão aqui, porque o Kuzemo já viu, né? Mano, eu nunca fiquei com tanta XP de guanho, velho. Que porra é essa? 50 na costa brigando na internet? Mano, faz tempo que a gente não fala nada dele. Tipo assim, eu ainda sou o Herd Proibido, né? Por causa que, porra... Começou a briga, mas tem que tancar, né? Eu chamo de Proibido, do que não pode ser pronunciado. O voo de morte do Smite. Eita porra! É o Miras? Mamei. Nossa Senhora, mamei nada. Jesus, eu quase fui de mamas. Mano, 7 Kinsights, tirou 87 de dano. Que porra é essa? 7 Kinsights? Não tá certo isso aqui, não. Aí, Bruno. Se eu tivesse aso, eu fightava com você, mas eu não tenho aso. Não me persegue também, não. Vai quietinho pra base. Bitch. Ah, você é bitch? Pra finalizar a build de cadência, vamos de... Ah, asic se foda. Ó, toma. Toma, Vassourada. Ó, vai tomando. No começo do canal eu tinha raiva dele. Muitos cinco mentirosos, eu só tenho pena. Ah, eu acho... Relaxo o rolê de mentir, tá ligado? Mano, os caras juram com o pé junto que a gente fica falando o dia inteiro o mal dele aqui. Sendo que ele nem tem mais relevância assim pra nós, tá ligado? Até hoje ele jura que todo dia, a gente fica o dia inteiro falando o mal dele. Eu não preciso falar o mal dele, velho. Ele já faz esse papel pra nós. Só não enxerga que ele é meio trongo. Venha, venha, venha. Você e o Titã junto, toma. Ah, a base não. Vem cá, venha, venha. Vem tomando. Puta, porra. Olha o aso. Nunca budei aso no meu guanho. Me diga pra onde você vai e vou pra frente. Me diga pra onde você vai e vou pra frente. Vou pra frente. Vou pra frente. Ah, eu errei o ângulo da minha ult. Venha, Kuzembon, venha. Bora, vai tá? Como dois tanques de guerra. Vai tomando, vai tomando. Acabou. Oito a um. Esquecer tudo. Aí, ó. Guanhozão, attack speed. Meter na vassourada, no Kuzembon. E, ó, você aí, ó. O proibido. Para de mentir. Para de mentir, proibido. E, ó, você aí, ó. E, ó, você aí, ó.